Música Enquanto houver mulheres alegres ou tristes Falando, florando, fluindo, influindo no amor A humanidade pode ter esperança Depois da manhã, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher E eu estou aqui na boutique fetiche da minha amiga Nilda Latuf Najar Com umas amigas que eu escolhi para representar a mulher Que eu acho que a nossa mulher, ela tem que ter um objetivo na vida Ela tem que trabalhar, ela tem que vibrar com esse objetivo Que às vezes ela construiu desde a infância Dia 8 de março de 1857 Operárias de uma fábrica em Nova York Fizeram uma grande greve Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho Tais como Redução na carga diária de trabalho para 10 horas Eram 16 horas de trabalho Equiparação de salários com os homens Elas chegavam a receber um terço do salário de um homem Para executar o mesmo tipo de trabalho E tratamento digno dentro do ambiente de trabalho A manifestação foi reprimida Com total violência As mulheres foram trancadas dentro da fábrica Que foi incendiada Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas Num ato totalmente desumano Porém, no ano de 1910 Durante uma conferência na Dinamarca Ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher Em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857 Mas somente em 1975 Através de um decreto A data foi oficializada pela ONU Ao ser criada essa data Não se pretendia apenas comemorar Na maioria dos países Realizam-se conferências Debates E reuniões Cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual O esforço é para tentar diminuir E quem sabe um dia terminar Com o preconceito e a desvalorização da mulher A Regina eu admiro muito Porque você começou a sua vida profissional Ainda criança, não é? Mocinha Mocinha Com 18 anos, 19 anos eu comecei a trabalhar Meu primeiro emprego foi num consultório em São Paulo Contra a vontade do meu pai Porque eu morava longe Aí quando eu vim para Ribeirão fazer faculdade Meu primeiro, meu segundo emprego Foi inclusive com uma cliente que eu tenho até hoje Então faz 20 anos que eu estou na Painil E tenho muito orgulho Porque foi lá que eu consegui conquistar Junto com meu marido tudo que a gente tem Pouca gente conhece a história do 8 de março Ele veio realmente para a pessoa conscientizar Da importância do trabalho feminino Uma pessoa que quando eu a conheci Eu vi que ela só representa trabalho Trabalho, trabalho e trabalho Eu comecei vendendo o Christian Grey Para ajudar a pagar a minha faculdade Minha primeira faculdade Porque eu fiz três Durante um período eu fui gerente da Visom Que era uma roupa íntima Muito chique E aí todo mundo que sabia que eu dava as coisas para vender Vinha procurar para vender Visom Inclusive a Larissa Vendeu muitos anos as minhas lingeries Isso Ela fica o dia inteiro atrás desses Ela tem vários lugares para alugar Aí ela chega em casa à noite Quase não dá tempo de comer Porque aí ela vai montar a bichoteiria Que ela tem que entregar mil peças Não sei para quem Então ela não dorme mais Olha aí, emagreceu que está uma coisa Não, emagrecer foi ótimo Eu achei muito bom Mas nos dias de hoje Principalmente nós mulheres A gente vai ficando mais velha E nosso poder de compra cai muito Então se você só tiver um trabalho Às vezes não dá para você Manter o nível de vida que você tinha antes Então por isso a gente tem que reinventar a vida A Brasil Tour veio para mim há mais ou menos um mês E já está ficando linda, linda, linda Ela tem, vai ter acomodações Tem três salões de festa Mas é a Chacra Santa Felicidade É a antiga Chacra Felicidade Santa Felicidade Santa Felicidade Que nós estamos repaginando Quem quiser é só falar com você Sim, meu telefone é 981587535 Agora, tem uma pessoa Que eu admiro muito E há muitos anos eu a conheço E eu quero homenageá-la hoje Ela trabalha aqui com a Nilda Há quantos anos, Célia? Há 38 anos Eu acho que a Célia tem essa lealdade Ela é fiel à Nilda Ela é uma... E com respeito Eu gosto muito do seu modo de ser, viu? Obrigada, Neuza Eu sempre fui assim E isso é uma coisa que eu... Que eu adquiri de família A Nilda, eu aprendi muito com ela Hoje, tudo que eu tenho Tudo que eu sou Eu agradeço a Nilda Ela me ensinou a ser uma pessoa fina Eu aprendi muito Mas muito mesmo Muito Que eu só tenho que agradecer a Deus Pela vida dela Passei mês Passei por uma... Por um período muito difícil Um pedaço muito difícil na vida Mas graças a Deus Os bons amigos que eu sempre tive Foram assim, fiel Oraram muito por mim E eu só tenho que agradecer a todos Que oraram por mim E com isso eu estou aqui Ainda não chegou a minha hora de partir A Silvia Maria Barbosa Uma moça fina Da cidade de Garapava Como dizia o finado Bruno de Lacerda O pedigre dela é de Garapava Não é? E mora aqui em Ribeirão E ela trabalha como assistente social Agora está sem emprego Mas está procurando, né Silvia Maria? Com certeza E eu quero te homenagear também Pelo seu lado Que você faz caridades Então vamos começar Do seu lado profissional Eu sou formada há 33 anos Sou casada com uma pessoa maravilhosa Que eu tenho o maior orgulho De ser esposa dele Que é seu amigo incondicional José Carlos Barbosa E infelizmente Há quase um ano Eu perdi meu emprego Mas independente disso Eu acho que fazer o bem Sem olhar a quem É muito bom E eu tenho feito esse trabalho Nas entidades A Nilda é minha parceira Por isso que eu estou aqui hoje E quando eu decidia fazer serviço social Meu pai dizia para mim Filha, vai ser arquiteta Vai lidar com mulheres bonitas Cheirosas E eu não quis isso Eu quis fazer o bem ao próximo Se você ligar para o celular dela Aos sábados Ela está no cantinho do céu Dando banho nas crianças Conversando Acariciando aquelas crianças É isso aí, Nilza Nem vamos falar muito nisso Porque é uma coisa assim Que as pessoas não precisam de saber É uma coisa que eu faço com amor Mas eu quero falar Porque eu ligo lá Eu ligo para você O que está precisando, Silvia? A Nilda O que está precisando? E você faz todo esse trabalho Parabéns Pelo seu lado profissional Pelo seu lado humano Nilda Latufo Najar Também criada Com uma família de posse Mas ela seguiu o caminho dela Por conta Por si própria Por si própria, né? Com certeza, Nilza Você fez Normal, né? Eu fiz normal Trabalho desde os 17 anos Como professora Metodista De organização social e política E moral e cívica E boas maneiras Até hoje Meus ex-alunos Mas a senhora lembra Que a senhora me deu aula De boas maneiras Eu lembro até hoje Como é que coloca o talher Como é que se come Como é que se senta Isso é gratificante para a gente É sinal que marcou, né? E licionei na prefeitura Durante 25 anos Então até hoje E trabalho na fetiche Desde 1977 Então eu sou uma pessoa Muito gratificada Porque eu sinto a mão de Deus Na minha frente E eu sempre achei assim Que eu tenho um lema Da minha mãe Como é bom ser bom A mão que dá É a mão que recebe Então, e hoje até o Flávio Lá da São Brunos Mandou um bolo aqui Para você oferecer Para nossas convidadas, viu? Eu fico muito feliz De tê-las aqui comigo Na loja Porque eu acho Que aqui é um encontro Das mulheres Agora eu vou para o lado Aqui da minha família mesmo Marlene Vieira Raiol Ela é minha irmã E ela é professora primária Administradora Também tem um jornal agora Lena Eu acho que se nós Olharmos para trás Nós nascemos trabalhando E nós estamos ficando velha Trabalhando, né? Exatamente Também trabalho Desde os 17 anos A gente tinha aquela responsabilidade De ajudar na casa Nossa mãe sozinha E aquela Era interessante Dos dias de hoje A gente tinha o ordenado Metade era da mãe Metade era da gente O meu era inteiro Ela me dava uma mesada E eu me lembro Quando eu fiz magistério Fiz o curso normal No Tonio Mota E eu trabalhava No Fábio Barreto Substituindo Mas tinha que ganhar Precisava ganhar Depois é a Beneficência Portuguesa Beneficência Portuguesa Logo que entrei Interessei muito Pela administração Do hospital Foi quando eu fui A São Paulo Na faculdade de higiene Fiz administração hospitalar Na faculdade de higiene Fiquei lá dois anos e pouco E foi um aprendizado ótimo Que infelizmente Na época Foi pouco aproveitado Para a própria entidade Que logo eu me casei E fui-me embora De Ribeirão Preto Eu tive um problema Na minha vida Que eu precisava me dedicar A recuperação Da minha filha Que tinha sofrido Um grande acidente E graças a isso Hoje a minha filha É meu braço direito No jornal Devido àquilo que se pôde Proporcionar a ela Na área de educação Eu mudei muito De cidade Acompanhando o marido Eu não me fixava muito Mudei Morei em Curitiba São Paulo Ribeirão Preto Brasília E retornei A Ribeirão Preto Aí depois disso A vida foi tomando Um novo rumo Foi quando eu me Prestei Fiz exame Tirei o Cresce Atuo como corretora De imóveis E também De repente Surgiu a oportunidade De se ter um jornal De bairro Parque Residencial Lagoinha Notícias Que nós temos tido Muito sucesso Com esse jornal Então Parabéns Muito obrigada Complicate O que é um jornal Que nós temos tido